Além de integrar ESG para os nossos negócios, também temos uma preocupação com o nosso impacto ambiental direto. Desde 2015 calculamos as nossas emissões de carbono. Neste inventário, temos o acompanhamento dos recursos naturais que consumimos, energia, água e outros materiais. Na sede do banco em São Paulo, o edifício Vitor Malzoni utiliza água de reuso em suas fontes e na irrigação das plantas do jardim. Tem coleta seletiva de resíduos, biodigestor para resíduos orgânicos e até uma horta para consumo dos funcionários do prédio. Tudo isso faz da sede do BTG Pactual um exemplo para os edifícios corporativos da capital paulista. Outra preocupação do banco é com a sustentabilidade de seus escritórios. Na Colômbia, por exemplo, o escritório de Medellín usa energia solar em suas instalações. Fomos além e nos posicionamos com a agenda de carbono. Compensando toda a emissão calculada do inventário de carbono que contempla as emissões diretas, geradores, ar-condicionado, extintores, consumo de energia, frota e as emissões indiretas provenientes de viagens aéreas, deslocamentos dos funcionários, descarte dos resíduos e o consumo de toda a nossa rede de agentes autônomos. Estas emissões de aproximadamente 8 mil toneladas de carbono e outros gases causadores do efeito estufa foram compensadas com a compra de créditos de carbono do projeto florestal Red Plus Maísa, localizado na cidade de Mojú, no estado do Pará. O projeto, que tem por objetivo promover a conservação da floresta amazônica, atua em uma área de quase 329 mil hectares, com 128 espécies de flora, das quais 8 estão ameaçadas de extinção, e 350 espécies de fauna, das quais 29 estão ameaçadas. Os créditos de carbono comprados pelo BTG significaram mais de 19 mil hectares de área reflorestada dentro do projeto. Esse é o segundo ano consecutivo que o banco informa ter compensado suas emissões de carbono diretas e indiretas. O BTG compensa suas emissões de carbono de forma voluntária, porque a gente acredita que o BTG e um banco de investimentos têm um papel fundamental de ser um indutor de boas práticas. Então, a partir do momento que a gente compensa as nossas emissões de carbono, a gente vai fazer com que os nossos clientes, também olhando as práticas do BTG, queiram ou comecem a compensar suas emissões de carbono. O que temos de mais valioso são os nossos clientes. Por isso, pensamos em como eles poderiam se informar sobre o impacto do seu estilo de vida no futuro do planeta.